Lewis Hamilton assumiu a liderança do Mundial de Fórmula 1 depois de uma corrida maluca, cheia de situações inesperadas na capital do Azerbaijão. O até então líder do Mundial, Sebastian Vettel da Ferrari, largou na pole position. Lewis Hamilton, em segundo, reclamava dos pneus. Tudo indicava uma ótima corrida para a Ferrari. A expectativa era essa. Mas você acredita em sorte? Quem poderia atrapalhar a batalha entre Ferrari e Mercedes acabou se atrapalhando. Daniel Ricciardo bateu em Max Verstappen e os dois da RBR abandonaram a prova. A corrida foi paralisada. Na volta dos boxes para a pista, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, tomou a ponta de Vettel. Vettel foi para cima de Bottas para recuperar a primeira posição e foi com tanta sede ao pote que errou na freada ao tentar ultrapassar e caiu para quarto lugar. Valtteri Bottas deu um azar danado já no finzinho da corrida, passou por cima de um detrito e furou o pneu. A vitória caiu no colo de quem andava desanimado com o desempenho esse ano. Lewis Hamilton, há seis corridas sem vencer, voltou ao pódio. Em segundo, Kimi Raikkonen, da Ferrari. E terceiro, Sérgio Pérez, da Force Índia. Você acredita em sorte? Olha, antes não, mas a partir de agora, sim. Tenho que agradecer a sorte que tive hoje. Tchau, tchau.